Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, postei um vídeo aí sobre o habeas corpus do Lula E a minha visão sobre o assunto, eu vi que muita gente se manifestou aí totalmente indignada Porque eles gostam muito do Lula Na verdade o que vocês gostam é de um cara que representou, ou pelo menos teve essa ideia lá atrás De ser um representante de um discurso ideológico da esquerda Sinto informar para vocês que o Lula é um cara que participou do processo eleitoral Apanhou muito da elite, conviveu com as camadas sociais inferiores Entende o que é esse mundo aqui da periferia excluído do poder E participou do poder Teve a chance de estar lá, de fazer diferente, de mudar E o que ele fez? Entrou no mesmo esquema Não, eu entendo, você fica totalmente assim Com raiva, com ódio, porque ele fez alguma coisa pelo povo Ele teve lá a intenção das casas oficiais, respeitou uma parte do discurso da esquerda Que é olhar para os pobres, dar um pouco de atenção para a periferia Eu entendo tudo isso Mas o Lula traiu a ideologia da esquerda Quando ele se alinhou com a direita Quando ele começou a tirar foto com o Fernando Henrique Com o Fernando Collor Quando ele se alinhou com o Michel Temer Quando ele fez aqui as pazes com o Manuf O Lula traiu a ideologia pura da esquerda Quando ele assumiu o poder E o poder trabalha assim mesmo O poder corrompe as pessoas Por onde elas mais necessitam O Lula tinha a necessidade de governar o país E infelizmente nesse país hipócrita Onde pobre vota em rico Ele precisou da ajuda dos ricos para governar de certa forma Precisava do apoio político desses caras E ele pegou esse apoio político E também cedeu espaço para os bandidos continuarem em seus esquemas Cara, entende? O Lula, quando ele assumiu o poder Se ele representasse de verdade o discurso ideológico da esquerda O discurso da chamada camada social Daquilo que o povo clamava por justiça Por direitos iguais Por deixar um pouco dos privilégios Dos benefícios da elite Para a gente ter também um pouquinho aqui Quando o Lula teve essa chance Ele não fez Ele não prendeu o FHC Ou qualquer outro político do PSDB Ele não promoveu nenhuma perseguição Contra os caras que mereciam sim Perseguição da mesma forma que eles estão fazendo com o PT agora Ele deixou livre o Maluf durante vários anos Ah, mas o Lula não interfere nisso Deveria ter interferido Ele representava o povo Ele era a voz do povo Quando a gente votou no Lula E eu votei no Lula Aí você não estava simplesmente votando num homem Ah, eu não estou votando naquele cara O sindicalista Não A gente está votando no discurso da esquerda E esse discurso da esquerda Era combater a elite E o Lula se aliou à elite Eu sei que a ideia Foi tentar fazer alguma coisa pelos pobres E fez Teve muita coisa aí Direcionada à camada social Mais inferior Só que ele manteve o poder Desses outros caras Isso foi a ruína dele O Lula traiu o discurso da esquerda É que a gente elegeu Ninguém aqui elegeu o Lula Pelo menos eu acredito que não A gente elegeu o discurso da esquerda A revolta popular com a elite A gente elegeu um cara Que representava tudo isso Para ter uma chance de mudança E quando ele chegou lá Ele só fez uma parte da mudança A outra parte ele deixou como estava Então ele traiu sim o movimento Eu entendo Eu acredito mesmo nisso Ah mas o Lula está sendo condenado Sem provas Cara Como assim o Lula está sendo condenado Sem provas Tem prova maior De que o Lula traiu Todo o discurso ideológico Que o elegeu Quando ele se aliou Com esses outros caras Que eu citei para você Quando ele coloca O Michel Temer de vice da Dilma Quando ele vai Dar dinheiro Para os grandes banqueiros Também ficarem em paz Não derrubarem o seu governo Quando ele cedeu espaços Para ministros De partidos de oposição Dentro do seu governo Para aliar todo mundo Ele conseguir governar Ele traiu sim Não me importa Se ele roubou só uma laranja Enquanto outro cara Roubou um apartamento De um bilhão de dólares O discurso da esquerda Não tolera Um roubo menor Em torno de outras questões Se ele tivesse roubado Para montar o sistema A nosso favor Eu até reconheço A legitimidade do ato Seria como roubar um banco Para montar uma estrutura Para combater o sistema Aí eu entendo Só que ele não roubou Um banco Para montar uma estrutura Para combater o sistema Ele deixou o sistema funcionando E tirou um pouquinho Daquele banco Para dar para o povo Foi legal Dar faculdade Para todo mundo Porque muita gente Começou a pensar E teve oportunidades A partir de então Foi legal você incluir Muita gente Que estava fora Da questão do mercado E a partir de agora Teve a oportunidade De participar De todo o processo Eu tive um emprego Eu tive dinheiro Para comprar as coisas Eu tive a vontade E tive a oportunidade De ter as coisas Que eu queria Foi muito bom isso Aumentou o mercado E o mercado Quando aumenta Ele não é Tipo um benefício Para o povo Só Para quem participou Desde então Muita gente Que teve acesso A esse novo mercado De consumo Que esse monte De pobre Que teve oportunidade De trabalhar Ganhar dinheiro E comprar Muita gente Se enriqueceu Com isso sim Por isso que o Lula Governou Porque todo mundo Estava ganhando Todo mundo Desde a camada social Mais pobre Até os ricos Da elite O Lula só falhou Quando ele não Prendeu esses caras Da elite Que exploram o povo Quando ele não Perseguiu esses caras Quando ele não tirou Esses caras do poder Não tirou esses caras Do esquema Não, ele só participou Ele achou que dava Para ficar com esses caras Por lá Preciso da amizade deles Não Quando a gente elegeu Um representante Da esquerda No poder A gente não queria Mais nenhum deles No poder Nenhum da elite Nenhum da direita Conservadora Tradicionalista Que tem muito Muita coisa viciada Muita coisa errada Incluída ali A ideia nunca foi Dar espaço Para uma bancada Evangélica no poder E hoje A bancada evangélica Influencia muito O que acontece No governo do Brasil E subiram Cresceram Durante o governo Lula Porque o Lula Tinha certo apoio Desses caras E hoje ele não tem mais Porque são mercenários Cada um Vem o seu próprio interesse Não tinha interessado Nenhum deles Solto Sem perseguição Sem a justiça De verdade Quando você olha Para o Lula Não, mas O Lula É um processo Os vícios Do julgamento Eu entendo tudo isso Está tudo errado É um julgamento Totalmente corrompido Totalmente parcial Um julgamento Totalmente viciado Com muitos erros Ah, mas são delações Só Não tem provas Claro, a questão Não é precisar de provas Se ele não tivesse andado Com os caras errados Ninguém tinha nem Que delatar dele Nenhuma reunião Esses caras Não tinham ganhado Tanto dinheiro Para serem delatores Para participar do esquema E serem delatores hoje Nenhum desses caras Estavam lá Tinha sido mais justo O processo Se ao invés